Música Música Olha ele aí, aqui Moreno do canal Arcade AVG, apresentando Pra você aqui, especialmente Rang-On do Master System Quem lembra do Rang-On que vinha na memória Do Master System? Então, um game nostálgico aqui, nós vamos jogar uma partida Agora de Rang-On, diretamente do monitor RGB, uma imagem RGB de monitor arcade Diretamente do tubo E vamos lá, vamos jogar uma partida aqui agora De Rang-On Go, tela de apresentação aqui, Go Sega 1985 Acelera aqui do botão Passa a marcha aqui no direcional pra baixo Lá do lado do time Você pode ver a caixa de marcha, low e top Então, e eu não uso Freio aqui Eu não uso freio pra poder Jogar nesse game, eu uso redução de marcha Ah, mas por que você joga assim? É uma estratégia minha Estratégia pessoal minha Que eu acho bem bacana Eu acho melhor que o freio Freio é legal, mas Assim é top Porque você Consegue grudar mais a moto no chão Vamos lá Garoto Isso Boa Primeira fase ok Próxima fase Vamos lá garoto Tempo lá quase acabando Então vamos lá Na manha Eu acho que essas moitas Esses matos que ficam fora da pista Não é mato não Deve ser Bomba Porque você bate E explode Nossa, esse jogo é muito Muito bom Quem joga Quem jogou Sabe do que eu tô falando Jogaço Quantas tardes Quantas noites Você passou jogando esse game aqui Muito bem feito Um jogo de 60 frames 60 frames Por segundo Quantos amigos você fez Jogando esse game Na casa de alguém Quantas amizades Totalmente Super top Esse game aqui Mais uma curva Essa curva aqui é perigosa Ela já veio fechada Reduzindo e aumentando Reduzindo e aumentando Você pode ver lá no painel Do lado do time Que eu fico reduzindo e aumentando No controle O controle do Master System Ele é o melhor Para fazer isso Aqui do Mega Drive Ele não é 100% Mas a gente dá um jeito A gente se vira aqui Cacto Bomba Boa Boa garoto Próxima fase Essa é top Pra caramba Essa tem aqui no sapatinho Meu irmão É Aqui Pensando que é fácil Não Não Isso aqui é Pedrira Pedrira Praticamente Eu evitei um acidente Ali Redução de marcha E Gol Bora lá Garoto Última pista Vamos lá Garoto A curva é tão fechada Que ele demora A frear Na redução de marcha Bora garoto Um sapatinho Vamos lá garoto Boa Renguion Master System Então pessoal Se você está gostando Deixa seu like Compartilha aí Para os amantes De jogos Que curtem Jogos aí Antigos Jogos no geral Pessoas que gostam Muito de jogos E Agora Finalizamos aqui A última fase E Gol Renguion Aqui finalizado Lembrando que Esse jogo Ele é de loop infinito Tá Ele não tem fim Ele vai virando 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 E aí Ele vai Ele não acaba Ele não tem fim Então aqui Ele fez mais um looping Mas a finalidade Aqui era só mostrar Para você As fases do Renguion Tá Então era só Mostrar para você E se você gostou Dessa partida Se você gostou De rever aí Matar saudade Do Renguion E se você gostou No geral Deixa o seu like Seu like é muito importante Para fortalecer O nosso trabalho Não se esquece De se inscrever No canal Para você não perder Nenhum vídeo E compartilha Para os seus amigos Ok Então a gente se vê No próximo vídeo Renguion Finalizado aqui Nas quatro fases Cinco fases E a gente se vê No próximo vídeo Deus abençoe Sucesso Sucesso